Salve, em consapiência mais uma vez certo Sejam todos bem-vindos, mais uma edição do Aquecimento A sétima edição, inclusive Me divertindo bastante, meu foco ultimamente tem sido A gravação do EP, mas sempre tenho tempo pra um F Senhor quinta-feira, verão ou primavera Outono ou inverno, nós segue rimando a pera Não dá pra segurar as ideias que se aglomera São anos de coab, um leste e saquera Um salve pras quebrada, eu colo com a inteira De rimas já fiz um giga, amanhã eu já tenho tera Os rap frio é foda, os ouvidos se refrigeram Eu tô no aquecimento, percebo o calor que gera Eu sei que lero lero, não fecha com a galera O oposto de pé de breque, sou o cara que acelera Palavras fazem curvas, não fico na espera Não limpa, não insera, não cozinha, nem tempera Então, meia volta e vaza, meia volta e vaza Um paraíso tenso, estilo faixa de casa Muita pá nas costas, vai na veia rasa Mergulho de cabeça em uma piscina rasa Senghor quinta-feira, semana selvagem Faminto tipo um, excluídos que vivem a margem Tenho microfone, também tem teclado Mesclado com uma erva verde, alves de lupagem Pensamentos agem, hora da ação Longe de ser Deus, mas eu tenho o dom da criação É o fim do rap morno, essa é a reação É rolê da russa, com o tambor cheio de munição Firme como um felino quando usa suas garras Firme é a postura que eles chamam de marra Firme como um cipoca e no escravo se amarra Firme é o argumento do vocal na guitarra Se eu tô no ataque, na defesa faz uma farra Se eu jogo na zaga, marco mesmo tipo gamarra Nas ruas do gueto, vejo várias naves da hora Nas ruas do gueto, vejo as viaturas do garra A força da problemática, saca a força tática Mente vazia, fode, entenda a força da prática Esse é o aquecimento, longe de ser antártica Meu rap arranca os braços tatuado com a suástica Mágica, lá da fonte África Tentos orgulhosos incomodam mais que a fita É a metamorfose como no livro do Kafka Não tô de passagem, faço essa porra pra ficar Poucos espetáculos, tempos de internet Curto transar com a música, mas só fazem boquete Faço filhos com a música e ninguém se mete Pra eles ela é santa, pra mim ela é piriguete Tipo 2020, conservador assusto Olho estaladão, tipo Roberto Justo Personalidade, sei que tem um custo Mas antes de agradar comigo, tenho que ser justo Vão do Manicongo, sobe do sabor Onde as damas mostram sensualidade e sem pudor E no cangote delas exala o melhor odor Sem guerra de rap e hype, meu chapa nada mudou Do gueto pro mundo, essa causa estrondo Provoca o jogo pedra na casa do mariondo Pensamentos mudam, na história rondo Corriam quando diziam que o planeta era redondo Várias teorias, várias teorias Maria vai com as outras de acordo com a maioria Vários correria, vários correria Nós voa, mas não é que nem mosca de padaria Tô pronto pro jogo tipo Fagner Faria Sou zebra tipo Mengo perdendo pro Olaria Com tanta mesmice, tiro a conclusão Um rap sem incomum, me diga como seria Salve-se, salve Essa foi a sétima edição do Aquecimento Repetindo mais uma vez pra quem ainda não conhece Rincon Sapienza e o vulgo é Manicongo, certo? Diretamente da zona leste de São Paulo O estúdio é em Goma, certo? E é o seguinte, os corres continuam Os trabalhos continuam Gosto de fazer música, mas E ficar um tempo pensando nos versos, no tema, na batida Como também gosto muito da energia de você Rimar pelo prazer de rimar Construir pelo prazer de construir Acho que foi isso que eu fiz hoje Música quente Escrevi agora há pouco Fiz a batida agora há pouco Já estou Respondo pra todos vocês Esse aqui é um pouco da minha rotina Estúdio É isso que eu faço sempre Em breve um EP Inclusão digital Mil votos Mil votos mesmo Papo reto Sou suspeito a falar, mas é papo reto E é isso aí Benefícios pro resto Eu acho que... Bom abraço Música...